Características contra o Santa Cruz, vamos ver esse lance aí? Porque a bola tá com a lama, mandou pra área, desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Rafael! Pra Pacheco. Ainda o Rodrigo tentou mandar na área. A puxeta é feita, um desvio! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! É mais um de Rafael! Vem pra cima. O Cruzeiro. Pedro tocou, sobrou a bola pra Franca e vai fazer... GOOOOOOOL! É mais um do Cruzeiro! Do feriado, né? Da quinta-feira. Vamos lá. Porque veio pra cima o Buiú, deixadinha, veio pra Rafael, limpou todo mundo, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É mais um do Rafael! O quarto do Cruzeiro! Apoiooo! GOOOOOOOL! Apoio! GOOOOOOOL! O